Sucundeu Esse pérfido amor Tão perdido, tão pior Tão distante do que eu sou Acordou, deu ao mundo outra cor Vestiu-lhe as vestes do amor O silêncio começou Preparam-me o teu olhar E a saudade que ficou Abrigou-se em teu lugar Onde um dia o amor já morou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sentimento terás Este amor sossegou Amanhã não voltarás Outro amor te encontrou Traz o barco ao teu cais Este porto te acenou Não sabes tu onde vais Esse amor naufragou Devaram-me o teu olhar E a saudade que ficou Abrigou-se em teu lugar Onde um dia o amor já morou Onde um dia o amor já morou Onde um dia o amor já morou E a saudade que ficou Onde um dia o amor já morou Oh, 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 oh Amém.